Olá pessoal, eu sou Juliano, aqui de Arroio dos Ratos do Rio Grande do Sul, sou da Instalar Refrigeração e estou hoje aqui para dar o meu depoimento sobre o curso Segredos do Ar-Condicionado Split, da Refrimac, e queria relatar para vocês que eu já fiz outros cursos, já três outros cursos dados por outras empresas, e este curso do Segredos do Ar-Condicionado Split, da Refrimac, com certeza foi o melhor e o mais completo curso que eu já realizei, eu indico para vocês.